Bom, meu nome é Marcelo Souza, sou um dos classificados do concurso da CESA de 2012 e estou aqui na Secretaria de Saúde com essa galera aqui para fazer uma pressão à Secretaria de Saúde para que seja entregue à Secretaria de Administração a planilha do quantitativo de profissionais que hoje está na real necessidade do Estado Bom, a gente está representando uma média de 2 mil pessoas hoje classificadas em diversas áreas de especialidade técnico de enfermagem, enfermeiro, laboratório, nutricionista, entre outros Hoje a gente está vindo aqui de uma forma de protesto para pressionar o governo para que ele faça essa concordação O concurso foi feito em 2012 pela Secretaria de Saúde e agora vai se expirar dia 10 de agosto vai se expirar o prazo O concurso foi feito em 2012 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 Tchau, tchau.